Não é tão valorizado como deveria ser o Zagallo, porque conhecia futebol. O Zagallo foi fundamental na Copa do Mundo, porque o Zagallo foi bicampeão do mundo como jogador. Então tinha muita afinidade com os jogadores. Era mais assim para um diálogo, uma discussão daquilo que ele queria e daquilo que o próprio grupo, junto com a comissão técnica, poderia sugerir ou auxiliar. Acho que a grande diferença estava aí. Uma pessoa inteligentíssima e que conseguia justamente passar para todos nós, os jogadores, uma confiabilidade incrível. Mudou totalmente o perfil da forma da seleção jogar. Sim, o Zagallo que trouxe essa modernidade para o futebol da seleção de 70. Se você me perguntar qual foi o grande mérito do Zagallo nessa conquista, eu diria, fazer com que o time jogasse sem a bola. Por isso eu considero o Zagallo um visionário. O Zagallo, para mim, o maior treinador do mundo, colocou 5 número 10 para jogar junto. Nenhuma seleção fez isso até hoje. Muita gente fala que ele não escalava o time. Isso é uma mentira. Baita treinador, graças a Deus tive a felicidade de trabalhar com ele. E aí O Zagallo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL